Eu estava conversando com o Flávio e já vamos antecipar, ninguém perde o ano letivo, né? Porque eu acho que é a grande dúvida e preocupação dos pais. É, a resolução do Conselho, ela dá um caminho dizendo, é possível trabalhar com as aulas não presenciais até o final do ano letivo, até o dia 19 de dezembro. Eu gostaria de deixar bem claro, assim, a resolução, ela não diz que não podem voltar às aulas, tá? Ele só está dizendo que nesse momento nós entendemos que tivemos, então, que prorrogar o regime especial de aulas não presenciais até o final do ano letivo, que é 19 de dezembro. Compete ao governador do estado, através do decreto, da nota técnica, dizer se é possível ou não, em um momento ou outro, no mês de setembro ou à frente, voltarem às aulas presenciais. Com isso, nós estamos dizendo que foi feito desde o início do mês de março, né? Do dia 15 de março, tem validade, nós demos caminho para as avaliações, né? E vamos encerrar o ano letivo. E ao final do ano letivo, então, todas as escolas terão que fazer um conselho de classe, avaliando série por série, turma por turma, aluno por aluno, e verificar quais foram os componentes curriculares que tiveram êxito. Algum componente curricular que não teve êxito, então, você reprograma ele para 2021. Então, pode ser que volte às aulas em setembro ou outubro, a gente não sabe. E aí, então, a resolução vai estar permitindo. O não presencial pode continuar, e aí nós vamos verificar como que vai ser o presencial. É interessantíssimo deixar isso claro. E é importante a gente falar disso, porque eu como mãe, né, mãe de aluna, a gente fica naquela aflição, volta ou não volta. Então, é muito mais prudente, né, essa resolução agora, porque se por acaso voltar e ficar seguro, volta todo mundo com mais tranquilidade. Porque da última vez que o Flávio teve aqui, ele ainda falou sobre isso. Se voltam as aulas, surge, tem uma suspeita na escola, fecha a escola. E aí ia ficar aquele vai e vem sempre, né? E aí agora, pelo menos, os pais ficam mais tranquilos e tentam se programar. Nessa programação, Flávio, muitos pais estão tirando os filhos das escolas particulares e migrando para as redes municipais e estadual. Como é que fica isso? Porque o Flávio estava alertando sobre a conclusão daquelas tarefas, né, daquela avaliação que tem que ser feita antes de migrar para outra escola, né? Qualquer transição, né, seja de uma escola pública ou privada, privada ou pública para o público. Então, a resolução também, ela explica como que devem ser feitas as avaliações e tudo deve ser registrado na ficha individual do aluno. Independente se ele mudou de escola agora ou ao final do ano, todas as atividades que foram feitas devem estar registradas na ficha individual do aluno. para que em qualquer momento que ele venha a precisar, seja porque ele vai sair da escola agora ou ao final do ano, ou ele está concluindo o terceiro ano do ensino médio, a sua ficha individual esteja preenchida com os registros de nota para efeito de classificação. Ou seja, não tem problema essa mudança, essa transferência. O Flávio falou até de alguns alunos, né, que estão ficando no interior, né, num período como esse. Não tem problema, desde que tudo seja feito corredamente e acompanhado. Exatamente. Então, a resolução, ela dá esse caminho para os gestores, né, para os diretores das escolas, as coordenações, as secretarias escolas, de fazer o registro, né, e então fica tudo registrado. Naquele momento foi tudo muito novo para a gente, esse regime, e agora então a gente valida tudo o que foi feito e faz uma projeção para até o final do ano de que forma nós podemos atuar, né. Então, é uma autorização que ela garante a validade do ano letivo. Agora, Flávio, e para a educação infantil, que a gente sabe que foi a mais afetada, inclusive eu queria te perguntar, como presidente também do Sindicato das Escolas Particulares, como que as escolas estão enfrentando isso, né, porque a gente sabe que é um momento muito delicado. Muitos pais tiram os filhos, que são muito pequenos, que não conseguem acompanhar as aulas, e às vezes estão fazendo um acompanhamento em casa. Isso é permitido? Isso é válido, por exemplo? Nós temos esse problema, né, a situação, por exemplo, de famílias que deixaram os alunos com um cuidador ou alguma outra pessoa, né. A educação infantil, ela é da competência dos conselhos municipais, né, e até quatro anos ela não é obrigatória, ela é obrigatória de quatro anos para frente. A maior preocupação nossa não é nem com a questão do registro na educação infantil, a maior preocupação nossa é que todos os segmentos voltaram. Não vou dizer que voltaram 100%, mas o comércio voltou, a indústria, né, todos os trabalhadores, até alguns órgãos estatais estão voltando ao trabalho. Com quem essas crianças vão ficar? Nem todas as famílias têm condição de contratar alguém para ficar em casa com a criança, para que tenha até o acompanhamento das aulas online ou não. E aí isso gera um problema social enorme. Esse assunto nós estamos alertando em muito a Prefeitura dos municípios, ao governo do Estado e até eu ouvi em entrevista do presidente do Congresso dizendo que o maior desafio é a educação infantil, porque as crianças estão em casa sozinhas. Isso gera um problema social, de conflitos e outros desdobramentos que a gente não tem nem coragem de dizer aqui. Esse é um grande desafio. E outra, né, a rede particular em Goiânia, ela representa muito, já disse aqui algumas vezes, 60% do atendimento da educação infantil é feito pela rede privada. A grande maioria dessas escolas são 526 escolas. A grande maioria, em torno de 450, são escolas pequenas, né? São berçários, são creches que têm 200, 150 alunos. Com essa retirada dos alunos, eu não estou falando que os pais fizeram certo ou errado, que existe uma série de situações. Essas escolas não conseguem sobreviver. É necessário que se juntem forças para que elas se mantenham vivas e ativas para que no momento que for possível voltar às aulas, elas estejam aí fazendo o atendimento.